Ah, às vezes a gente tenta falar coisas que a gente não sabe, falar sobre o direito também não. Pô, Moro, eu vou treinar muito, eu te acho tão inimitável, né, já disse. Vai! Bom, Sérgio Moro, ex-juiz, está em viagem pela região nordeste, como a gente vem falando aqui, foi para o Ceará, onde recebeu o título de cidadão de Juazeiro do Norte, cerimônia bem esvaziada, mostramos aqui essa semana, e onde também, Reinaldo, ele disse ter conversado com agricultores, contou isso nas redes sociais, falou que eles reclamaram da falta de crédito, falou da questão das chuvas, e aí o Moro cometeu um erro de geografia, Reinaldo Azevedo. Moro disse que conversou... Oi? Acontece isso. Ah, desculpa, mas vamos lá. Moro disse que conversou com agricultores do agreste cearense, Reinaldo. O ex-governador do estado, né, Ciro Gomes, já tirou uma casquinha e explicou para o Sérgio Moro que o Ceará não tem agreste nenhum, não. A gente também vai ajudar o ex-juiz aqui com geografia. Vamos lá. Bota o mapa para a gente aqui na tela, por favor. Quem está nas redes sociais, acompanhe. O mapa mostra o seguinte, o agreste, Reinaldo Azevedo, é uma sub-região que fica entre a zona da mata e o sertão, e se estende entre Bahia e o Rio Grande do Norte. Uma faixa estreitinha! Isso, isso. O Ceará que fica mais para o oeste, mais para dentro do mapa, Reinaldo, não tem agreste nenhum. E a curiosidade, Reinaldo, é que até o ouvinte participou aqui, mandou mensagem no nosso WhatsApp informando, eu fui buscar a informação, e é isso mesmo. O pai do Moro, Dalton Áureo Moro, era professor de geografia. Oxi! Você vê? Eu até poderia dizer, de direita, que não era. Mas também não tem isso, né? Não tem. É, não. É que a zona da mata, o agreste, né? A zona da mata é ali, a litorânea. É que o agreste tem algumas cidades pouco conhecidas ali do Nordeste, né? Quase não tem importância. Campina Grande, Caruaru, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Tarapiraca, né? Mas o Moro, a gente sabe, é Nordeste na veia. É Nordeste na veia. Sabe tudo. Cada vez mais fica caracterizado o sujeito desajeitado, né? Que tenta ali um arranjo de última hora. Então aí ou vai falar sobre o agressa, ou vai tentar jogar videogame, ou vai... Bom, enfim... Ai, que preguiça!